Paz do Senhor Jesus para a sua vida, tem uma mensagem de Deus para o seu coração. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15 Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Hoje em dia, no mundo em que vivemos e da maneira que o mesmo caminha, realmente nos vemos em um meio totalmente corruptível. Mas, como servos do Senhor, cabe a nós esta missão de brilharmos como estrelas e não passarmos como os meros espectadores, mas fazermos a diferença. E como as verdadeiras estrelas brilharemos na vida dessas pessoas que precisam sair da vida da escuridão. O Senhor nos chama a brilhar como estrelas. Vamos fazer a diferença. Oremos ao Senhor. Senhor, que os nossos corações estejam abertos a receber, mas de Ti neste dia. E que como as estrelas do Senhor, nós possamos brilhar na vida das pessoas que precisam do Senhor. Que sejamos instrumentos em Suas mãos. Usa-nos conforme a Tua vontade. Que sejamos canal de bênção do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Tchau.